Como é grande e forte amigo, salvando vidas com dedicação. Na neve fria, ele é esperança, que ao perdido vai encontrar. O São Bernardo é um cachorro, corajoso, determinado e leal. Não mede forças pra salvar vidas, é um herói em potencial. O São Bernardo é um cachorro, corajoso, determinado e leal. Não mede forças pra salvar vidas, é um herói em potencial. Não mede forças pra salvar vidas, é um herói em potencial. Não mede forças pra salvar vidas, é um herói em potencial.